Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e já estou de volta com o governo agora. De acordo com o balanço divulgado agora há pouco pela Caixa Econômica Federal, até o meio-dia de hoje, quase 46 milhões de cadastros para receber o auxílio emergencial já haviam sido finalizados no sistema. E o valor acumulado de recursos liberados até o momento chega a R$ 23,5 bilhões, com 33,2 milhões de pessoas beneficiadas pela ajuda de R$ 600. Após reunião hoje com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Conselho Federal de Medicina comentou as situações em que a cloroquina poderia ser usada para tratamento da Covid-19. O Conselho Federal de Medicina liberou o uso da hidroxicloroquina pelos médicos brasileiros em três situações. A primeira situação é o paciente crítico internado em terapia intensiva. O segundo momento é quando o paciente chega com sintomas no hospital, em que existe um momento ali de replicação viral e que essa droga também pode ser utilizada pelo médico desde que ele tenha o consentimento do paciente ou dos seus familiares. E o terceiro ponto é no início dos sintomas, quando o paciente apresenta sintomas leves, tipo uma gripe, que nesse caso o médico pode utilizar também, descartando a possibilidade que o paciente tenha influência A ou influência B, que são as gripes normais, ou dengue, ou H1N1. O Conselho não recomenda. O Conselho está liberando o uso da droga, sem recomendação. Na primeira coletiva de imprensa, depois de assumir o mandato, o ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentou as novas estratégias de trabalho para combater o coronavírus. Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, está a elaboração de um documento para ajudar estados e municípios a tomarem as decisões para flexibilizar o distanciamento social. O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou o nome do general Eduardo Pazuello para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde e disse que, neste momento de pandemia, ele e sua equipe vão focar em três áreas, informação, infraestrutura e na elaboração de uma diretriz que deve ser entregue na próxima semana para auxiliar os estados e municípios nas medidas de flexibilização do distanciamento social. É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado. O afastamento, ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios. O governo agora termina aqui. Continue bem informado seguindo também as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Tchau. Tchau.